Olá, a equipe da NBR está aqui no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, para saber um pouco mais sobre uma inovação que tem reduzido o tempo de recuperação de pacientes com fraturas quase pela metade. Ao meu lado está aqui o Dr. Leonardo Rocha, ele vai explicar para a gente um pouco sobre esse método. Oi, Dr. Leonardo, o que é ele? O que ele traz de resultado para os pacientes? A gente estudou pacientes que fazem parte do nosso perfil com fratura do fêmur, originárias por traumatismo, e a gente com a fresagem do canal do fêmur, a gente conseguiu mobilizar mais células-tronco para a região da fratura, e isso a gente diminui o tempo de recuperação desses pacientes, o tempo de internação, e eles retornam mais precocemente para as atividades do dia a dia. Bem, o INTO é um instituto nacional...